Você já se perguntou o que te move? O que é aquilo que te inspira, faz teu olho brilhar e motiva a querer ir além? Educação. Essa é a palavra. E tratar o futuro como um assunto do presente. E uma pergunta. O que falta para transformar o país? Não é de hoje que o Projeto Wash tem um olhar atento para o amanhã. No ano de 2013, o físico Victor Mamana decidiu abrir as portas do Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher para a comunidade. Dando acesso ao aprendizado de programação e informática de maneira democrática e lúdica. Lá também funcionava o Instituto Federal de São Paulo, Campos Campinas. E... espera! Tive uma ideia! Vamos conhecer uma pessoa que teve sua trajetória transformada pela educação e pelo Projeto Wash. Essa é a Jaciara Rodrigues. Hoje ela tem 21 anos de idade e mora em Campo Grande, que é o segundo distrito mais populoso de Campinas. Atualmente, cerca de 200 mil pessoas vivem lá. Mas... espera um pouco. Você deve estar se perguntando. O que informações sobre a periferia de uma cidade tem a ver com Wash? A Jaciara conheceu o projeto quando tinha apenas 17 anos, também na periferia. Quando morava no Conjunto Habitacional Vila Olímpia. Foi nessa época que o Victor Mamana, então diretor do CTI, abriu as portas da instituição para que a comunidade pudesse usufruir daquele espaço cheio de tecnologia, ciência e ter acesso ao aprendizado de programação de computadores. E isso fez toda a diferença na vida dela. O Victor, juntamente com a Elaine, foram lá no nosso bairro, apresentou o projeto e logo de cara a gente já se interessou. Realmente, gente, a gente não fazia ideia o que era o CTI. Tipo, era um prédio grande que a gente sempre passou na frente, porque o nosso bairro é bem pertinho. Sempre passou na frente, tipo, centro de tecnologia da informação e a gente, tipo... Mas você acha que o CTI era pra você? Não, exatamente. Aí que tá o ponto. Que quando o Victor chegou com a proposta, a gente foi por curiosidade. Porque a gente falou assim, mas CTI? O que é isso, né? O que tá acontecendo lá? O que eles fazem lá? Mas uns achavam que era o hospital. Cada um falava uma coisa. Tanto que a primeira vez que a gente foi, foi meu pai, minha mãe, os meus dois irmãos e eu. A gente foi, tipo, meio... E um primo meu. A gente foi meio que um grupo pequeno, só pra ver qual que é. A gente voltou todo mundo. E aí, como que é? A gente ficou muito chocado, porque cada um ia ter um computador. Uma sala enorme, cheia de computador. E cada um ia ter um computador. Então, tipo, na minha família mesmo, naquela época, só eu, só a minha casa tinha computador. Então, quando a gente chegou, cada um tinha um computador. Nossa, muito rápido a notícia se espalhou, porque era algo novo. Nossa, foi muito legal assim. O CTI com o OSHA era realmente a possibilidade que a gente poderia trabalhar lá também. Que nós poderíamos ser cientistas, que nós poderíamos ser pesquisadores. Que era um ambiente que nós pudéssemos também fazer parte. Foi importante pra minha carreira, né? E pro meu crescimento. Porque lá eu adquiri vários conhecimentos. E eu pude experimentar áreas que não estavam dentro do que eu planejava pra mim. Então, quando eu comecei... Quando eu entrei no colégio técnico, por já ter desenvolvido o projeto, eu já tinha, assim... Conseguia me comunicar melhor, expressar as minhas ideias. Conseguia passar isso de uma forma científica pra algum trabalho. Então, na apresentação do TCC, por exemplo, foi muito tranquilo pra mim. Não foi algo que eu levei um susto. Porque eu já tava acostumada a apresentar o projeto. Eu já tava acostumada a ter que escrever sobre o projeto. Então, me ajudou muito nesse sentido. O conhecimento é uma ferramenta fundamental que influencia diretamente na produção científica, tecnológica e também na construção dos direitos humanos e nas relações sociais. E o que transformou a minha vida, né? A partir do WASH, foi poder ajudar a minha comunidade de alguma forma. A gente começou a ter uma noção melhor, sabe? Do que é a ciência e como ela transforma as nossas vidas, né? Mudou não só a minha vida, mas a vida da comunidade onde eu estava inserida. Então, eu acredito que a gente não teria esse conhecimento no bairro que a gente tem até hoje, né? A gente não teria tido sábados de manhã tão legais e tão divertidos e com tantos aprendizados. Então, com certeza, a minha vida não seria igual. A gente, a minha comunidade, eu, os meus irmãos, os meus primos, alguns amigos, a gente não tinha nenhuma conexão com tecnologia e com ciência. Então, a partir do momento que nós começamos a ir no WASH, mudou. Realmente, se abriu uma porta de possibilidades. O direito de aprender potencializa pessoas que exercerão sua cidadania e terão condições de uma vida digna e com mais oportunidades. Criar uma geração de crianças e jovens que merecem fazer parte de um país mais justo, solidário e democrático. Esses são os valores do Projeto WASH. Legenda Adriana Zanotto